Temos um desafio de eliminação e um de nós vai pra casa hoje. É... um daqueles dias que me deixa nervoso, porque eu tô fraco e cansado. Tô sentindo que meu corpo tá tentando se recuperar. Eu não faço ideia do que vem por aí hoje. São tantas incógnitas, tantas coisas que não dá pra controlar, que a gente desencana e aceita. E eu tô totalmente pronto e já tô ficando empolgado com o que pode acontecer hoje. Que faca vocês vão levar? Eu vou levar o facão. O facão? É... Eu tava pensando a mesma coisa. Eu vou levar essa faca porque eu acho que entre essa e a menor, essa é a mais versátil. Dá pra cortar e fazer entalhos. Tô me preparando pra guerra. Vou me preparar pra qualquer batalha que esteja por vir e me pôr numa posição em que seja o mais simbativo possível. Eu tô pronto pra encerrar esse dia. Eu posso ter literalmente passado a minha última noite na África. Eu quero ficar, eu tô perto do fim. E cruzar a linha de chegada é importante pra mim. Parece... Que a gente precisa... Subir a colina do Kudu. É... Subir por aqui. Passar pelos arbustos e subir a trilha. Agora é hora. Bora. A minha perna ainda tá machucada. O que quer que eu tenha feito, causei um estrago nela. E eu sei que hoje vai ser bem doloroso. Vai me atrapalhar? Acho que não. Eu não vou deixar. Eu fico nervoso, sinto aquele friozinho na barriga e eu sei que a qualquer momento eu posso ser eliminado. Mas se tivesse que apostar em alguém pra ser o grande vencedor, com certeza apostaria em mim. Seis de nós vamos competir, mas só cinco vão conseguir. Não sei quem vai ser, pode ser eu ou qualquer um desses caras. Nunca sabemos como essas competições vão acontecer. Eu não vou deixar meus adversários nem o outro lado me impressionar. Eu vou fazer o que eu puder pra conseguir vencer. Tá certo. Pra ser o grande vencedor, vocês devem dominar os elementos. Hoje vão usar sua engenhosidade pra transportar e armazenar um recurso precioso de sobrevivência. Para evitar a eliminação, os sobreviventes vão embarcar em um desafio de transporte de água em várias etapas. A primeira fase começa em um estande de bambu próximo ao rio. Lá, eles vão encontrar mais instruções. A habilidade de transportar e armazenar água potável é essencial para a sobrevivência. Eu vou testar pra ver se dá pra guardar a água e parece que tá tudo certo. A água é o recurso mais precioso em qualquer situação de subsistência. Ai, que gostoso! Sem ela, o corpo humano só sobrevive três dias. Nós temos que sair daqui rápido ou vamos morrer de desidratação. Lembrem-se de que vocês estão competindo como indivíduos, então devem trabalhar sozinhos. A última pessoa a completar o desafio será resgatada imediatamente e retirada do desafio. É isso aí, rapaziada. Boa sorte, hein? Boa sorte. Eu vi todo mundo lutando pra ficar na frente daquela corrida, mas eu era o último. Ai, c******. Eu tô aqui com os mais durões de todos, os melhores dos melhores. Essa é a realidade e tá na hora de eu me mexer. Você tem que aproveitar cada segundo que tem. Esse desafio é incrivelmente complexo. Agora eu tenho que correr até uma área com bambus, encontrar o primeiro pergaminho e tentar entender o que fazer no próximo local. Definitivamente foi uma corrida maluca. Todo mundo saiu correndo, procurando o pergaminho. Eu não consigo ver, porra. Alguém achou alguma coisa? Não. Ainda não. Sim, o Gary achou um. Onde estava? Eu acho que mais pra cima. P***, eu não sei. Estamos competindo como indivíduos e a situação aqui é completamente diferente agora. Achei. Agora vai. Me mover com a perna machucada é difícil. E estava bem difícil encontrar o pergaminho. Ai, meu Deus. Você deve usar os bambus para transportar água até a cabaça. Encha completamente e faça uma tampa para selar. Os sobrevivencialistas precisam usar apenas bambu para levar a água até uma cabaça localizada a 270 metros da margem do rio. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.